Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja todo mundo bem. O vídeo de hoje é o passo a passo desse lindo suplá aqui, ó. Bem fácil de fazer, bem econômico e fica bem charmoso, né? E o melhor de tudo, gastando muito pouco material, tá bom? Ele ficou com a medida de 40 cm de diâmetro, tá bom? E eu gastei aproximadamente aí 106 gramas pra confeccionar ele. Bem econômico, né? Esse aqui eu confeccionei na cor 07 do Amazônia e São João, tá bom? Foi a cor que eu escolhi, mas vocês podem escolher aí a cor que vocês quiserem. Trabalhei aqui também com agulha de 3,5, tá bom? Agulha pra crochê 3,5, deixa eu focar pra vocês aqui, eita! De 3,5, tesoura e agulha de tapeceiro para remate, tá bom? Eu espero muito que vocês gostem desse passo a passo, e se gostar, se ainda não for inscrito, te convido a se inscrever e ativar o sininho das notificações, e deixar o seu gostei aí e um comentário que será muito bem-vindo, tá bom? Vamos lá pro passo a passo, então? Uma ótima aula pra vocês! Vamos iniciar aqui fazendo o nosso anel mágico. Então, pra fazer o anel mágico, eu seguro essa pontinha aqui, vou passar entre os dois dedos, sobre os dois dedos, né, vou fazer a volta e vou descer por aqui, ó, ó, ficando assim. Agora, eu vou introduzir a minha agulha e vou puxar essa linha, ó, e tá pronto o nosso anel. Tá bom? Então, vou fazer aqui três correntinhas, uma, duas, três, vou laçar o meu fio, vou voltar dentro do anel e vou fazer um ponto alto. Laço o meu fio, venho dentro do anel, faço mais um ponto alto. Eu preciso ficar com um total de 16 pontos altos, então aqui eu tenho três, falta ainda mais 13, né, faço mais um ponto alto aqui e vou fazer até completar os 16. Eu vou fazer o meu aqui, você faz o seu e a gente volta junto, tá bom? Prontinho, finalizei aqui os meus 16 pontos altos, tá bom? Vou puxar essa linha que ficou sobrando aqui, vou puxar bem pra fechar o nosso anel, tá ok? Não corte ela, deixa ela ser reservada aí que a gente vai arrematar no final que a gente terminar a nossa peça. Agora, eu fiz isso, eu vou contar aqui até a terceira correntinha que eu fiz pra subir, então, uma, duas, três. Na terceira, eu vou introduzir minha agulha e vou fazer um ponto baixíssimo, tá bom? Ficando assim, ok? Vou subir aqui três correntinhas, uma, duas, três. Vou laçar o meu fio, vou vir novamente onde eu subi as três correntinhas e vou fazer mais um ponto alto, ok? Ficando assim, ó. Vou fazer duas correntinhas, vou pular esse próximo ponto de base e vou vir no próximo. Vou fazer aqui dois pontos altos no mesmo lugar. Um, dois. Faço duas correntinhas, uma, duas. Laço o meu fio, pulo um ponto de base, venho no próximo e faço dois pontos altos no mesmo lugar. Duas correntinhas, laço o meu fio, pulo um ponto de base, venho no próximo e faço dois pontos altos no mesmo lugar. E assim nós vamos fazer até chegar no finalzinho aqui, onde eu vou voltar com vocês pra gente finalizar, tá bom? Você faz o seu aí, vou fazer o meu aqui e a gente volta juntinho. Trabalhando conforme eu orientei vocês, tá bom? Cheguei aqui, fiz duas correntinhas. Vou vir aqui, ó, nesse primeiro ponto alto aqui, vou contar uma, duas, três. Na terceira correntinha que eu fiz, eu vou prender com ponto baixíssimo, tá bom? Ficando assim. Agora, o que a gente vai fazer? Nós vamos subir três correntinhas, uma, duas, três. Vou laçar o meu fio e nesse próximo ponto aqui, ó, eu vou fazer um ponto alto. Faço um ponto alto, laço o meu fio, volto no mesmo lugar, faço novamente um ponto alto, tá bom? Ficando assim, ó. Vou vir dentro do intervalo e vou fazer dois pontos altos. Um, dois. Laço o meu fio, venho no próximo grupinho de dois pontos altos. No primeiro eu vou fazer um ponto alto. No segundo eu vou fazer dois pontos altos juntos. Um e dois. Ficando assim, tá bom? Laço o meu fio, venho no intervalo de duas correntinhas e vou fazer dois pontos altos. Um, dois. Laço o meu fio, venho no próximo ponto, um ponto alto. Laço o meu fio, nesse aqui vou fazer dois pontos altos no mesmo lugar. Vai ter sempre um aumento nesse segundo ponto, tá bom? E no intervalo de duas correntinhas nós vamos trabalhar dois pontos altos. Sempre aqui nesse segundo aqui nós vamos fazer um aumento. Vou finalizar a minha volta e já volto com vocês. Prontinho, eu vim trabalhando da forma que eu orientei vocês, tá ficando desse jeitinho aqui, tá bom? É, aqui no total nós ficamos com quarenta pontos altos, tá bom? Aí você conta direitinho aí, se deu quarenta pontos altos, tá certinho. Aqui, novamente, eu vou contar a terceira correntinha. Uma, duas, três. Na terceira eu vou introduzir a minha agulha e fazer um ponto baixíssimo, tá bom? Fiz meu ponto baixíssimo, eu vou caminhar com o ponto baixíssimo até o ponto do meio, até o próximo ponto. Então, aqui, ó, eu vou fazer um ponto baixíssimo, tá bom? Caminhei até o ponto do meio. Nesse ponto do meio aqui, ó, vou fazer o seguinte. Eu vou subir uma, duas, três correntinhas. Vou laçar o meu fio, vou voltar nele novamente, fazer um ponto alto. Laço o meu fio, volto nele novamente e faço mais um ponto alto. Vou ficar com um total de três pontos altos, tá bom? Nesse mesmo do meio. Vai ser sempre no do meio, nós vamos ficar com três pontos altos. Faço uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas, laço o meu fio. Vou vir aqui no próximo motivo, no ponto do meio, e vou fazer um ponto alto, é, três pontos altos novamente, tá bom? Então, eu vou fazer aqui o primeiro, um, laçar o meu fio, vou voltar novamente e fazer o segundo. Volto novamente, deixa eu só arrumar aqui, e faço o terceiro, tá bom? Ficando assim, vai ser sempre no ponto do meio, ó, olha só, sempre no ponto do meio. Faço cinco correntinhas, uma, duas, três, quatro, cinco. Vou laçar o meu fio, vou vir aqui no ponto do meio, eu vou pular sempre um, dois, três, quatro. No quinto, eu vou fazer um ponto alto, tá bom? É três pontos altos, então, vou fazer aqui, um. Um, dois, 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 e três. Vai ser sempre no ponto do meio, vou fazer três pontos altos. Faço cinco correntinhas, uma, duas, três, quatro, cinco. Laço o meu fio, vou pular um, dois, três, quatro. No quinto ponto alto, vou fazer novamente três pontos altos, tá bom? Essa vai ser a nossa sequência, cinco correntinhas, pulo quatro pontos de base, e vou no quinto e trabalho três pontos altos no mesmo lugar, tá bom? Ficando assim, vou fazer o meu aqui e volto com vocês. Prontinho, vim trabalhando a forma que eu falei com vocês, tá bom? Fiz aqui cinco correntinhas, vou contar aqui, ó. Uma, duas, três. Na terceira, eu vou prender com ponto baixíssimo. Ficando assim, tá bom? Nós vamos ficar aqui com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito grupinhos de três pontos altos, separados aqui por cinco correntinhas, pulando sempre quatro pontos de base, né? E três pontos altos no mesmo ponto de base, tá bom? Então, vamos pra nossa próxima etapa. Prontinho. Aqui eu prendi com ponto baixíssimo, o que eu vou fazer? Eu vou subir aqui três correntinhas, tá bom? Então, uma, duas, três. Vou laçar o meu fio, vou vir no próximo ponto e vou fazer dois pontos altos no mesmo lugar. Então, fiz aqui um e dois. Ficando assim. Laço o meu fio, venho no próximo ponto e faço um ponto alto. Então, aqui subi três correntinhas, deu a altura de um ponto alto. No ponto alto do meio, eu trabalhei dois pontos altos no mesmo lugar. E no próximo, um ponto alto. Laço o meu fio, aqui dentro desse intervalinho, eu vou trabalhar seis pontos altos. Nesse intervalo de cinco correntinhas. Uma, dois, três, quatro, cinco, seis. Trabalhei aqui seis pontos altos. Vou vir no próximo ponto de base aqui, ó, e vou fazer um ponto alto, tá bom? Faço um ponto alto. Aí, laço o meu fio. No do meio, aqui, ó, vou fazer dois pontos altos no mesmo lugar. Um, dois. Laço o meu fio no próximo, um ponto alto. Laço o meu fio, venho no intervalo das cinco correntinhas e vou trabalhar seis pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Laço o meu fio, venho no próximo ponto alto, faço um ponto alto. No do meio, faço dois pontos altos no mesmo lugar. Um, dois. Laço o meu fio, no próximo, um ponto alto. E assim vai ser a nossa sequência. Agora, eu laço aqui, vou trabalhar seis pontos altos aqui dentro desse intervalo de cinco correntinhas. Lembrando sempre que no ponto alto do meio, nós fazemos um aumento, tá bom? Aqui, então, nós tínhamos três pontos altos. Vamos ficar aqui com quatro pontos altos, porque tem um aumento aqui no do meio. Vou finalizar o meu aqui e já volto com vocês. Prontinho, fiz aqui, tá bom? Cheguei aqui, vou contar. Uma, duas, três. Na terceira correntinha, eu vou prender com ponto baixíssimo, tá bom? Prendi com ponto baixíssimo, eu vou caminhar com ponto baixíssimo até o terceiro ponto. Então, aqui tem mais um. E cheguei no terceiro, tá bom? Cheguei no terceiro ponto aqui, ó. Contando desses três, a partir daqui, no terceiro. Vou subir aqui uma correntinha. Fiz uma correntinha. Fiz essa uma correntinha, eu vou fazer mais onze, tá bom? Vou ficar com um total de doze. Então, tá, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 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 dez, onze. Vou vir aqui, ó, no terceiro ponto de base, aqui desse grupinho aqui, ó. Então, vou contar uma, duas, três. No terceiro, eu vou prender com ponto baixo, tá bom? Eu pulei aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Pulei dez pontos de base, tá bom? Vou fazer aqui, prendi com ponto baixo, vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Onze, vou vir aqui no terceiro, né, desse grupinho aqui, ó. No terceiro, e vou prender com ponto baixo. Ficando assim, tá bom? Vou fazer mais onze correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Vou lá no terceiro também, eu conto sempre esses três aqui, ó, esses três aqui, tá bom? Vou no terceiro e vou fazer o meu ponto baixo. Ficando assim, tá vendo? Dá sempre no meio do trabalhinho. Faço uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Vou pular aqui e vou vir aqui no terceiro desse grupinho aqui, ó, e vou prender com ponto baixo. E assim nós vamos fazer por toda a volta, tá bom? Tá ficando assim, mas depois vai ficar bem ajeitadinho. Vamos fazer por toda a volta e eu volto com vocês pra gente finalizar essa parte. Vim trabalhando aqui, eu falei com vocês no começo, assim, que a gente ia pular dez pontos altos, mas é não, é que dá nove pontos altos que a gente pula, tá bom? Mas como a gente tá sempre fazendo aqui no meio, no terceiro aqui não tem problema, tá bom? Aí que eu até cheguei aqui no final, o que eu vou fazer? Eu vou prender com ponto baixíssimo aqui dentro desse primeiro ponto baixo, tá bom? Aquela primeira correntinha que a gente fez antes de fazer os onze pontos altos. Vou fazer aqui um ponto baixíssimo. E agora nós vamos fazer o seguinte, ó, eu vou ir com ponto baixíssimo pro próximo, pra primeira correntinha aqui que a gente fez, ó. Só caminhar com ponto baixíssimo, tá bom? Opa, meu ponto é bem apertadinho. Prontinho. Agora eu vou subir aqui três correntinhas. Uma, duas, três. Vou laçar o meu fio e vou trabalhar aqui, ó, um ponto alto pra cada correntinha aqui. Então, eu tenho onze correntinhas, vai ser onze pontos altos, tá bom? Um ponto pra cada correntinha de base. Então, vem na próxima aqui, faço um ponto alto. Na próxima, um ponto alto. Na próxima, um ponto alto. E vou fazendo até chegar lá no final. Vou ficar com um total de onze pontos altos. Prontinho. Trabalhei aqui os onze, né? Um ponto de base pra cada correntinha. Agora eu vou laçar o meu fio e vou vir aqui na próxima correntinha aqui, ó, do outro lado, desse próximo grupinho. E vou trabalhar novamente um grupinho de onze pontos altos. Sendo um ponto pra cada ponto de base. Então, essa parte aqui é bem facinho. É só a gente ir trabalhando aqui sobre cada correntinha. Nós vamos ter o total de onze pontos altos novamente, tá bom? Aqui em cima do ponto baixo a gente não fez ponto nenhum, tá bom? E vamos fazendo sobre as correntinhas. Um ponto alto sobre cada correntinha de base. Então, aqui. Aqui. Um ponto alto sobre cada correntinha de base. Já vou passar pro próximo motivo, tá vendo? Aí é só fazer a mesma coisa. Aqui eu fiquei com dois, quatro, seis, oito, dez. Tem mais um aqui. Onze. Laço meu fio, vou pro próximo aqui e vou trabalhar onze pontos altos. Sendo um ponto alto pra cada correntinha. Vou finalizar o meu aqui e já volto com vocês. Olha só como tá ficando a nossa festa, tá bom? Tá ficando assim e vem trabalhando da mesma forma que eu orientei vocês. Aqui pra cada correntinha de base eu fiz um ponto alto, ficando um total de onze pontos altos. Aqui eu vou contar uma, duas, três. Na terceira correntinha nós vamos fazer aqui um ponto baixíssimo, tá bom? Fiz um ponto baixíssimo, eu vou subir uma, duas, três. Vou laçar o meu fio, vou vir no próximo e vou fazer um ponto alto. Laço meu fio, venho no próximo, um ponto alto, no próximo um ponto alto, no próximo um ponto alto, vou fazendo ponto alto sobre ponto alto. Até chegar aqui no finalzinho, chegar no penúltimo e eu mostro pra vocês como que vai ficar, tá bom? Prontinho. Prontinho. Chegou aqui no penúltimo, ó. Cheguei aqui no penúltimo dos onze pontos altos. Eu vou fazer o seguinte, lacei, vou puxar só aqui e vou deixar um pouquinho sem trabalhar. Laço de novo, vou ir no próximo, vou puxar e puxei. Aí aqui eu vou fechar os três juntos, ó. Ficando assim, tá bom? Ficamos assim. Vou fazer uma, duas, três correntinhas, quatro, cinco. Vou laçar o meu fio, vou vir no próximo aqui. Vou fazer... Vou puxar duas e vai sobrar uma aqui, tá vendo? Vai ficando assim, ó. Laço novamente, venho no próximo. Vou puxar. Sobrou três, tá vendo? Então, aí eu vou puxar essas três juntos. Ficando assim. Aí aqui eu trabalho ponto alto sobre ponto alto até chegar no penúltimo. Um. 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 Cheguei no penúltimo, então eu faço aqui, ó. Puxo uma vez, laço novamente. Vou puxar até a metade, ó. Um. 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 Trato junto. Faço uma. Duas. Tres. Tres. Quatro. Cinco correntinhas. Laço meu fio. Venho aqui no primeiro, vou fazer a mesma coisa. Tá, deixa eu voltar aqui. Aqui deu. Vou puxar duas, vai sobrar uma, né? Com mais essa aqui e outra. Vou laçar novamente, vou puxar duas. Puxei as duas, agora eu vou puxar todas três de uma vez, ó. Ficando assim, tá bom? Aí eu vou trabalhar aqui ponto alto sobre ponto alto, até chegar lá na frente novamente. Cheguei aqui no penúltimo novamente, então lacei, vou puxar duas. Laço novamente, vou puxar aqui, puxo duas e agora eu puxo tudo de uma vez. Vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco. Vou laçar o meu fio, vou vir na primeira aqui, ó. Vou puxar uma vez. Sobrou essa, laço novamente, vou na próxima, puxo duas. Ficou três aqui na agulha, agora eu vou puxar todas de uma vez, ó. Ficando assim, tá bom? Vou fazer bem devagar, pra você que tá começando, conseguir fazer direitinho, tá bom? Por isso que eu vou demorar um pouquinho mais nessa parte aqui, pra não ter dúvida. Quem já sabe, é tranquilo, até por foto mesmo consegue fazer. Mas pra quem tá começando é mais difícil, né? Agora eu cheguei aqui na penúltima novamente. Então, vou fazer assim, vou puxar duas. Sobrou essa aqui e a outra que eu já tinha feito. Laço novamente, vou entrar aqui, puxo duas, sobrou três. Agora eu vou laçar o meu fio e vou puxar nas três de uma vez. Ficando assim. Uma, duas, três, quatro, cinco. Vou fazer novamente a mesma coisa, ó. Vou puxar, puxou duas, sobrou duas na agulha aqui. Laço meu fio novamente, venho no próximo, vou puxar duas. Fiquei com três na agulha, agora eu puxo todas três de uma vez, tá bom? Vamos fazer, ó, fazendo aqui ponto alto sobre ponto alto. Cheguei novamente aqui no penúltimo, ó. Vou puxar duas, vai sobrar duas na agulha. Laço meu fio, vou puxar aqui. Puxo duas, fiquei com três, ó. Agora puxo a linha e puxo os três de uma vez, ficando assim. Aí nós vamos fazer essa sequência por toda a volta e assim que eu finalizar eu já volto com vocês, tá bom? Prontinho. Fiz aqui as cinco correntinhas, cheguei aqui no final. Aí ao invés de contar aqui uma, duas, três correntinhas, eu vou fazer... Eu vou fazer um ponto baixíssimo no próximo ponto alto aqui, tá bom? Então, eu vou vir com o ponto... Vou fazer um ponto baixíssimo nesse próximo ponto alto, pra dar certinho, tá ok? Agora eu vou subir uma, duas, três correntinhas, vou laçar o meu fio e vou vir no próximo. É só nessa partezinha aqui que a gente faz um pouquinho diferente, pra poder... Mas dá certinho do mesmo jeito, tá bom, gente? Vai dar o tanto de ponto certinho que a gente precisa. Eu resolvi fazer essa forma aqui, porque tem muita gente começando, e essa foi a forma que eu encontrei pra fazer mais tranquilo, tá bom? Então, aqui eu vou trabalhar ponto alto sobre ponto alto, e quando chegar lá no penúltimo, a gente vai fazer a mesma coisa que nós fizemos no começo, tá bom? Aí, aqui, ó, chegou aqui, ó, esses aqui foi fechado junto, né? Então, o que eu vou fazer? Agora, quando chegar aqui, ó, eu vou contar esses dois aqui, depois desses dois aqui, eu vou contar um, dois, três, quatro, cinco. Quando chegar aqui no sexto, eu vou fazer meio ponto alto, né? Vou laçar o meu fio e vou vir no próximo aqui, ó. Vou fazer também, vou fechar os dois juntos. Então, puxei aqui, na terceira nós fazemos a mesma coisa. Vai ficar dois, quatro, seis, oito e nove, tá bom? Vai ficar com nove pontos altos. Nós diminuímos dois pontos aqui, um no começo e um no final. Vou fazer uma, duas, três, quatro. Vou vir aqui dentro do meu espaço de correntinha e vou fazer um ponto alto, tá bom? Uma, duas, três, quatro. Laço meu fio, venho novamente no espaço de correntinha e faço um ponto alto. Ficando assim. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Vou laçar o meu fio e cheguei aqui no próximo, ó. Aqui eu vou fazer a mesma coisa, ó. Puxei uma, vou laçar, vou no próximo, vou puxar a outra. Sobrou as três aqui, ó. Aí as três agora eu puxo tudo junto, tá bom? Ficando assim o nosso desenho. Agora, vou laçar novamente e vou continuar fazendo. Um, dois, três, quatro, cinco. Cheguei aqui agora, ó. O sexto eu vou fazer, vou puxar, laço novamente e vou no sétimo, né? E vou fazer assim. Agora eu puxo os três de uma vez. Ficando aqui, ó. Dois, quatro, seis, oito, nove. Nove pontos altos. Nosso desenho tá ficando assim, ó. Certinho? Vou fazer aqui quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Vou laçar o meu fio, vou vir dentro do espaço de correntinhas e vou fazer um ponto alto. Faço novamente quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Laço o meu fio, venho novamente e faço um ponto alto. Ficando assim. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Vou laçar o meu fio. Vou vir aqui no próximo e vou fazer aquele esqueminha que a gente faz. Vou puxar só duas e vai sobrar duas aqui. Vou laçar novamente. Vou no próximo. Puxo duas. Sobrei três. Agora eu vou puxar as três. Aí eu vou trabalhar. Um, dois, três, quatro, cinco. O sexto eu vou fazer pela metade. O sétimo eu vou fazer pela metade e vai me sobrar três. Agora eu vou puxar os três de uma vez. Ficando assim. Faço uma, duas, três, quatro correntinhas. Laço o meu fio, venho dentro do espaço de cinco correntinhas e faço um ponto alto. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Laço o meu fio, venho dentro do espacinho e faço um ponto alto. Uma, duas, três, quatro. Laço o meu fio e venho pro próximo e vou trabalhar da mesma forma que eu trabalhei nas anteriores, tá bom? Nós vamos fazer assim até o final e eu volto com vocês mostrando a nossa próxima etapa, tá bom? Tá ficando assim o nosso trabalho. Certinho? Eu vou fazer o resto aqui e volto com vocês. Cheguei aqui no final, olha como tá ficando o nosso suplá, tá bom? Aqui, fiz as quatro correntinhas. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz com vocês naquela hora pra gente subir. Ao invés de prender aqui na terceira correntinha, nós vamos prender aqui no próximo ponto alto, tá bom? Então, eu vou vir com o ponto baixíssimo e vou prender com o ponto baixíssimo aqui no segundo ponto alto, tá bom? Vou subir aqui uma, duas, três correntinhas. Vou no próximo e faço um ponto alto. no próximo ponto alto, no próximo ponto alto, e no próximo ponto alto. Cheguei aqui no penúltimo. Aí, nós vamos fazer a mesma coisa. Vou laçar o meu fio, vou puxar só metade. Vou laçar novamente, vou no próximo, faço só metade. Agora, eu vou laçar os três. Vou puxar a minha linha e vou laçar os três. Fiquei aqui com dois, quatro, seis, sete pontos altos. Nós estamos diminuindo dois pontos em cada carreira aqui, tá bom? A anterior, nós tínhamos nove, aqui não com sete. Agora, o que eu vou fazer? Uma, duas, três, quatro correntinhas. Vou laçar o meu fio, vou vir aqui dentro desse Vzinho aqui, ó. e vou fazer um ponto alto, tá bom? Fiz o meu ponto alto, vou fazer uma, duas, três correntes. Vou laçar o meu fio, volto novamente e faço um ponto alto. Ficando assim, tá bom? Faço novamente uma, duas, três correntinhas. Laço o meu fio, volto no mesmo espaço e faço um ponto alto. Ficando assim, tá bom? Faço uma, deixa eu voltar aqui. Faço uma, duas, três correntinhas. Laço o meu fio novamente. Venho dentro desse espacinho e faço um ponto alto. Prontinho. Aqui eu faço uma, duas, três, quatro correntinhas. Aqui, se você ver necessidade, você pode fazer quatro correntinhas. No meu caso aqui, não vai precisar não, tá bom? Mas se você ver necessidade, pode fazer quatro correntinhas aqui, tá bom? Aqui eu faço quatro correntinhas, laço o meu fio e aqui eu vou fazer a mesma brincadeira que nós estamos fazendo. Vou fazer pela metade, laço o meu fio, venho no próximo, puxo pela metade e agora os três, tá bom? Ficando assim. Aí, trabalho ponto alto sobre ponto alto. Um, dois, três. Laço o meu fio, vou vir nesse aqui e fazer pela metade. Laço o meu fio, venho no próximo, faço pela metade. Agora, eu vou puxar os três. Fiquei com dois, quatro, seis, sete novamente. Uma, duas, três, quatro. Laço o meu fio, venho aqui dentro do espacinho, faço um ponto alto. Uma, duas, três correntes, venho no espacinho, faço um ponto alto. Uma, duas, três correntes, venho no espacinho, faço um ponto alto. Uma, duas, três correntinhas, laço o meu fio, faço um ponto alto. Desculpa o barulho aí, tá, gente? Fiquei com três também, tá vendo? Um, dois, três. Vou fazer uma, duas, três, quatro. O pessoal tá em obra aqui, no vizinho, aí tá fazendo um pouco de barulho, tá bom? Vou vim no primeiro, vou fazer um meio ponto alto, né? Vou no próximo, faço novamente meio. Aqui, eu puxo os três. Vou trabalhar ponto alto sobre ponto alto. Um, dois, três. Cheguei no final, vou fazer metade, no próximo, metade. Puxo os três agora. Quatro correntes, uma, duas, três, quatro. E vou repetir o mesmo processo que a gente fez nos outros, tá bom? Vou finalizar o meu aqui, e já volto com vocês pra gente fazer a nossa próxima etapa. Cheguei aqui no final, vou fazer uma, duas, três, quatro. Vou vir aqui, ó, sem ser nesse primeiro aqui, no segundo, e vou prender com ponto baixíssimo, tá bom? Prontinho. Vou subir aqui, uma, duas, três correntinhas. Vou laçar o meu fio, vim no próximo. Laçar, vim no próximo. Cheguei aqui no penúltimo, ó. No penúltimo, vou fazer metade, tá bom? Laço meu fio, volto novamente, faço metade. Agora, eu puxo os três. Ficando assim, tá bom? Fiquei com cinco pontos altos. Agora, eu vou fazer uma, duas, três, quatro correntes. Vou laçar o meu fio, vou vir aqui dentro desse intervalinho, e vou fazer um leque. Com dois pontos altos, um, dois. Duas correntinhas e dois pontos altos no mesmo lugar. Um, dois. Ficando assim, tá bom? Então, faço cem correntinhas de separação, eu vou vir pro próximo. Vou fazer novamente um leque. Um, dois pontos altos, duas correntes e dois pontos altos. Um, dois. Ficando assim. Cem correntinhas de separação, vou vir pro próximo. Vou fazer aqui, um, dois. Duas correntinhas, laço meu fio, volto novamente e faço aqui dois pontos altos. Fiquei com três leques. Um leque em cada espacinho aqui, tá bom? Faço quatro correntinhas. Duas, três, quatro. Se você preferir no seu ponto aí, se você ver que tá ficando muito largo, aí você pode fazer com três, tá bom? Pode fazer menos. Vou fazer aqui a metade. No próximo, a metade. Agora, eu vou puxar os três. Tá bom? Ficando assim. Vou vir aqui no próximo. No próximo. Opa, volta aqui. Aqui é metade. Esse metade e venho no próximo metade. Agora, eu puxo os três, tá vendo? É sempre no penúltimo e no último. Faço uma, duas, três, quatro. Laço meu fio, venho aqui. Dentro do espacinho, vou trabalhar um leque. Um. Dois. Aí, duas correntes. Um, duas. Volto no mesmo espacinho. Dois pontos altos. Sem laçar o meu fio, eu vou vir pro próximo e vou trabalhar um leque novamente. Um. Dois. Duas correntes. Laço meu fio, venho no intervalinho novamente e trabalho dois pontos altos. Formando também um leque. Laço meu fio, venho aqui e trabalho novamente outro leque. Um. Dois. Uma. Duas correntinhas. Laço meu fio. E faço novamente dois pontos altos. Ficando assim novamente com três leques. Um leque em cada espacinho aqui, tá vendo? Quatro correntinhas. E aqui eu vou repetir o mesmo processo que a gente tá fazendo, tá bom? Então, aqui no primeiro eu vou fazer metade de ponto alto. No segundo também. Agora, vou puxar os três. Próximo ponto alto. Cheguei aqui no penúltimo, vou fazer metade. No último, metade. Agora, eu vou puxar os três. Fiquei aqui com cinco pontos altos, tá vendo? Faço quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. E vou trabalhar novamente a mesma forma que eu fiz os outros. Cada espacinho desse aqui, eu vou fazer um leque de dois pontos altos separado por duas correntes, tá bom? Vou finalizar o meu aqui e já volto com vocês. Prontinho. Vim trabalhando da forma que eu falei com vocês. Agora, como sempre, eu fiz quatro correntinhas. Vou vir aqui, ó, nesse segundo ponto alto e vou fazer um ponto baixíssimo, tá bom? Vou fazer aqui uma, duas, três correntes. Vou vir no próximo, vou fazer assim. No próximo, metade. E agora, eu vou puxar os três juntos. Aí, fechei. Agora, eu vou fazer uma, duas, três correntes. Vou laçar o fio. Vou vir aqui dentro do meu espaço, dentro do meu leque, vou fazer dois pontos altos. Vou subir aqui uma, duas, três correntinhas. Vou vir aqui no pé do ponto alto onde eu fiz e vou fazer um ponto picô, tá bom? Volto no mesmo espaço e faço dois pontos altos. Ficando assim. Laço o meu fio. Sabe esse intervalinho aqui entre um leque e outro, ó? Esse intervalinho aqui, nós não fizemos correntinha nem nada. Mas dentro desse intervalinho aqui, ó, eu vou fazer um ponto alto. Tá bom? Então, não tem problema que a gente não fez correntinha. Vai dar certo do mesmo jeito. Vou subir aqui uma, duas, três correntinhas. Vou vir aqui nesse espacinho aqui, ó. E vou fazer um ponto picô. Ficando assim. Laço o meu fio. Vou vir no intervalo do leque e vou fazer aqui dois pontos altos. Vou subir uma, duas, três correntes. Vem aqui no pezinho aqui, ó. E faço um picô. Laço o meu fio. Venho novamente no intervalo. Faço um ponto alto e mais um ponto alto. Formando assim um leque com picô. Tá vendo? Vou laçar o meu fio. Nesse intervalinho aqui, ó. Entre um leque e outro. Eu vou introduzir minha agulha e vou fazer um ponto alto. Aí fiz o ponto alto. Eu vou subir aqui. Uma, duas, três correntinhas. Vou vir aqui no pezinho. Onde eu fiz a última correntinha. E vou fazer um ponto picô. Meu ponto picô eu faço assim. Tem gente que puxa de uma vez. Eu gosto de fazer assim, tá bom? Mas aí vai de cada um. Vou dentro do leque e vou fazer um ponto alto. Mais um ponto alto. Opa. Vou subir uma, duas, três correntinhas. Vou vir aqui nessa intervalinha aqui, ó. E vou fazer um ponto baixo pra formar o meu ponto picô. Tá bom? Laço meu fio. Novamente, vou vir dentro do leque e vou fazer dois pontos altos. Formando aqui um leque com picô. Tá bom? Ficando assim o nosso desenho, ó. Vou fazer três correntinhas. Uma, duas, três. Vou laçar o meu fio. Vou vir no próximo. Vou fazer a metade. Laço meu fio. Venho no próximo. Faço metade. Laço meu fio. Venho no próximo. Faço a metade. Agora, dessa vez, eu tenho quatro argolinhas dentro da minha agulha. Tá vendo? E agora eu vou puxar todas de uma vez. Só aqui que a gente fez diferente um pouquinho das outras carreiras, né? Faço três correntinhas. Uma, duas, três. E vou repetir o mesmo processo aqui, ó. Dentro do leque, eu vou fazer um leque com picô. Que é dois pontos altos. Subo três correntinhas. Faço um ponto baixo aqui, ó. Laço meu fio. Volto novamente dentro do leque. E faço mais dois pontos altos. Ficando assim. Tá bom? Então, venho dentro do intervalinho entre um leque e outro. E faço um ponto alto. Subo três correntes. Uma, duas, três. Venho aqui nessas duas argolinhas aqui e faço um ponto baixo. Laço meu fio. Vou cair dentro do leque. Dentro do leque, eu vou fazer um leque com picô. Que são dois pontos altos. Uma, duas, três. Volto aqui e faço meu ponto baixo. Pra formar meu picô. Volto novamente dentro do leque. E faço dois pontos altos. Formando mais um leque com picô. Vou no intervalinho. Faço um ponto alto. Uma, duas, três correntes. Volto aqui. E faço um ponto baixo. Vou dentro do leque. E faço um. Dois. Uma, duas, três. Venho aqui, ó. Faço um picô. E volto e faço um ponto alto. Tá bom? Faço quatro, três correntinhas. Uma, duas, três. E vou repetir a mesma coisa aqui, ó. Meio ponto... Metade, né? Opa, enrolou aqui. Metade. Metade. E metade. Fiquei com quatro argolinhas. Agora, eu vou puxar todas de uma vez. Faço três correntinhas. Uma, duas, três. E vou repetir o mesmo processo, tá bom? Vou fazer aqui o meu aqui. Vou finalizar. E volto mostrando pra vocês como o nosso trabalho tá ficando, tá bom? Você faz o seu aí. Eu vou terminar o meu. E a gente volta junto. Prontinho. Cheguei aqui no final. Eu vou puxar minha linha aqui um pouquinho, tá bom? Pra gente já arrematar. Aí, pra arrematar, o que que eu faço? Cada um tem um jeito de arrematar, né? Esse é o meu jeito que eu gosto de fazer. Porque aí não fica aparecendo tanto acabamento. Como a gente tava fazendo, eu vou vir aqui, ó. Vou pular esse aqui e vou vir no próximo. Pra fechar. Aí, eu vou introduzir a agulha de lá pra cá. Tá bom? Aí, eu vou introduzir de lá pra cá nessa corrente... Nessa última correntinha aqui que a gente fez, que é a quarta correntinha. Deixa eu... Introduzir... Aí, eu levo... Aí, eu levo e puxo pra trás, ó. Porque aí não fica aparecendo tanto assim no acabamento, tá vendo? E fica assim, ó. Pra trás. Aí, é que agora eu vou andar um pouquinho com a linha. Vou andar com ela pro finalzinho aqui, ó. Por isso que a gente tem que deixar um tamanzinho maior na sobra de linha aqui, pra gente poder fazer esse processo. Agora, o meu fio é fio 6, eu vou dividir ele em dois partes, né? Três fios pra cada lado. Então, eu vou dividir aqui os três fios pra cada lado. Esses três aqui eu vou introduzir aqui na agulha. E vou introduzir aqui, ó. Introduzir aqui e vou amarrar. Vou dar um primeiro amarradinho de leve. O segundo eu vou apertar bem. E o terceiro eu vou apertar mais ainda. Tá bom? E é só recortar. E aqui nós vamos fazer a mesma coisa, ó. Nós vamos puxar um pouquinho mais. Pra fechar bem esse círculo aqui. Vamos andar com essa linha. Tá bom? Vamos andar com ela. Divido ela em duas partes. E faço o mesmo processo que eu fiz aqui em cima, tá bom? Eu vou terminar aqui de arrematar aqui e já volto pra mostrar pra vocês como que ficou o nosso suplá. Prontinho. Voltamos aqui. Já finalizei, já arrematei e assim ficou o nosso suplá. Vou medir aqui pra vocês, pra vocês verem quanto que ficou medindo, tá bom? Vou pegar dessa pontinha aqui até a de cá. Como os meus suplás são sempre muito grandes, deu 41 centímetros aqui, tá bom? Vamos ver quanto que ele tá pesando? Será que ele é econômico? Espero que sim, né? Vamos ver se ele é econômico. Se vale a pena fazer esse modelo. Deixa eu dobrar bem aqui. Ah, mas é, sim. Deixa eu tentar aproximar um pouquinho mais pra vocês verem. 106 gramas. Mas eu vou deixar na descrição do vídeo que tá um pouquinho escuro, tá bom? Vou deixar pra vocês 106 gramas, 41 centímetros. É bem econômico, né gente? Então, eu espero muito que vocês tenham gostado dessa videoaula. Me perdoe aí qualquer falha, tá bom? Os barulhos que vocês já sabem que é complicado aqui, né? Aqui é bem difícil o barulho, que tem muito barulho, mas eu peço desculpa pra vocês. Mas, antes eu tinha muito medo de trazer passo a passo por causa desse barulho. Mas, assim, infelizmente eu vou ter que lidar com esse barulho, né? Porque onde eu moro aqui é um pouco barulhento. E eu não posso deixar de trazer pra vocês o que eu acho, o que eu gosto de fazer aqui, acho bonito. Eu gosto de vir compartilhar com vocês. Então, esse foi o nosso passo a passo. Espero muito que vocês tenham gostado. Peço desculpa a qualquer falha, tá bom? Qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários, que eu vou ter o maior prazer em sanar. Se tiver alguma dúvida e se tiver ao meu alcance de responder, tá bom? No mais, muito obrigada pra você que ficou até agora. Um grande abraço. Que Deus abençoe a sua casa, a sua família e as suas vendas. Que ao fazer esse modelo, Deus possa te abençoar. Que você venha conseguir mais e mais encomendas, tá bom? Esse é o meu desejo pra você. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau!